Bom dia! Sexta-feira! E agora é sexta-feira de verdade! Eu ainda não sei como estou tendo coragem de aparecer na câmera de manhã, recém-acordada. Mas enfim, são cinco e meia e minhas sextas começam teoricamente mais cedo, mas eu estou tomando remédio à noite, que me deu muito sono. Então eu não consegui acordar às cinco, então eu estou meio atrasada. Estou aqui sentadinha, cortando a unha rapidinho enquanto passa o café. E vamos que vamos! Eu estou feliz que hoje é sexta. Amanhã tem umas coisas muito legais para acontecer. E domingo, e segunda, e ai, está chegando um monte de coisa legal. E eu estou louca para comprar. E eu também estou feliz porque, gente, sério, está acabando essa semana de gravação. Espero que vocês tenham gostado. Não foi uma semana muito criativa, mas enfim, deu para ver um pouquinho no que eu me baseio para pensar na roupa de manhã. E é isso. Vou voltar a cortar minha unha e vou pensar aqui. Estou ouvindo a previsão do tempo no jornal. Mas está chovendo, então provavelmente vai ser um dia meio para escolher a roupa. Vamos ver. E saí do banho, demorei muito para escolher a roupa, tentei de calça, tentei vestido, tentei saia e voltei para o vestido. Esse vestido aqui é bem, bem grossinho, da Hering. E ele tem uma cor linda. Eu amo usar no inverno, parece que dá uma cor no dia todo. E eu estou decidindo agora o que eu vou fazer na cara e daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado. Enquanto eu decido também em casaco, cachecão e bota. Beijo. Até daqui a pouco. Tô pronta, último dia. Fiz até um cabelinho, dei uma secadinha, né, que tipo, rola uma preguiça nos outros dias. Tô meio monotemática, rosa, rosa, mas... E tô de botinha, peraí te mostrar. Vestidinho, meia cor da pele de sempre, botinha da Acorelo, com lacinho lateral. Não sei se eu consigo mostrar. Ó, lacinho lateral. E é isso, acabou a semana. Eu acho que eu vou fazer um compilado depois, vou colocar lá no blog. E eu pensei bastante. Eu acho que eu quero fazer uma reflexão a respeito dessa semana, me vestindo, tipo, meio que com a câmera e tal. E sobre como a gente escolhe roupa. Então, eu vou ver direitinho como que eu escrevo isso e aí depois eu aviso vocês lá no blog. Tá bom? Um beijo. Dá curtir e compartilha se vocês gostaram. E continue me mandando ideias, que eu adoro. Eu gostei bastante de fazer essa semana looks em vídeo. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.